Através de uma transmissão online, o governador Eduardo Leite anunciou a intenção do governo em abrir capital e vender o controle acionário da companhia riograndense de saneamento, a Corsã. Hoje, a Corsã é responsável pelo abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em 317 municípios gaúchos. O objetivo da desestatização é preparar a empresa para cumprir as novas exigências do marco legal do saneamento, aprovado no Congresso Nacional no ano passado. Com essa nova legislação, as cidades e concessionárias agora têm a obrigação legal de, até 2023, tratar 90% do esgoto e levar água tratada para 99% da sua população. O ponto é que, objetivamente, a Corsã não tem capacidade para conseguir triplicar os investimentos como seria necessário para conseguir atingir esse marco regulatório, as metas que estão estabelecidas no marco regulatório. E se ela não tem capacidade financeira e não consegue se financiar e o Estado não tem capacidade de recursos para injetar na companhia para que ela atinja essas metas, os contratos que os municípios têm com a companhia vão se ver questionados. E aí estaríamos diante de uma situação em que a Corsã pudesse vir a perder os contratos de concessão e vermos esfarelar o patrimônio público diante dos nossos olhos. O governador lembrou que, durante a campanha ao governo do Estado, em 2018, foi contrário à privatização da Corsã, mas que a nova legislação levou à mudança de posicionamento e que a abertura de capital vai ampliar a capacidade financeira da empresa para dar conta de investimentos de 10 bilhões de reais para cumprir as novas exigências. Mudou o contexto, mudaram totalmente as circunstâncias e é preciso mudar também a nossa posição. Eu sei que haverá aqueles que me atacam por ter uma mudança de posição, mas tudo bem, faz parte do processo político e o prejuízo neste debate político é individual, é meu. Pior seria se, para eu não me prejudicar pessoalmente na palavra que dei lá em 2018, deixasse de reconhecer que mudaram as circunstâncias e acarretasse um prejuízo coletivo, um prejuízo para o Estado todo. O Estado pretende fazer a abertura de capital com alienação de mais de 50%. A previsão é de que o processo ocorra em outubro deste ano e o percentual que vai ficar com o Estado é estimado em 30%. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto